Música Olá amigos da República do Anime, começando mais um vídeo especial aqui no canal e hoje eu estou na Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa para o evento Bunkamatsuri que é um evento de celebração de 110 anos de amizade entre o Brasil e o Japão Eu vou passar esses dois dias aí registrando alguns momentos do evento para vocês Vou fazer um resumo aí com algumas imagens que eu vou capturar e com algumas imagens aí que eu vou pegar com a galera Portanto, fique comigo até o final do vídeo que tem muita coisa legal para mostrar para vocês Eu espero que vocês gostem porque esse é um evento incrível que eu recomendo vocês a participarem Música 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 Amém. 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 O que eu quero dizer? Eu quero dizer! Eu quero dizer! O que eu quero dizer é que eu não me engano A sensação é que eu não me engano Eu quero dizer que eu não me engano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Quero abrir os trabalhos aqui, galera, falando das minhas impressões sobre o Bunka Matsuri. Já começo dizendo que o evento foi muito legal, foi muito divertido. Eu trabalhei dois dias no evento, no primeiro dia como assistente de palco, e no segundo dia eu trabalhei nos camarins, que me possibilitou muita diversão. No primeiro dia, obviamente, estava meio tímido, né? Não conhecia ninguém lá, eu era meio que o último dos pelicanos trabalhando no evento Bunka Matsuri, já que as duas pessoas que iriam comigo inicialmente me deram um cano. Mas a equipe do evento, eles foram bem gentis, foram pacientes e bem solícitos o tempo inteiro. Isso possibilitou que eu ficasse bem à vontade e fizesse boas amizades. Já no segundo dia, fiquei no camarim, que foi muito legal, curti muito ficar no camarim. Foi uma oportunidade para eu exercitar o meu Nihongo, já que a maioria da galera lá só falava japonês, vinha perguntar as coisas em japonês. E é muito legal quando a galera vem falar com você em outro idioma, e você consegue entender o que a pessoa está falando, e não só isso, como ajudar a pessoa ali nas necessidades dela. Foi bem divertido, fiquei com a Márcia lá, é uma moça muito alegre, muito espontânea. A gente deu risada o dia inteiro, ficamos fazendo piada, e de modo geral, o evento foi muito bom. Muitas atrações, uma equipe fantástica, não só o pessoal da coordenação, mas também com uma galera lá que eu fiz amizade. Por isso, galera, eu recomendo que vocês frequentem esses tipos de eventos, não só como voluntário, mas também com o público normal. E até a primeira coisa que me disseram lá, que é viciante trabalhar nesses tipos de eventos. realmente é viciante mesmo, estou contando os minutos para o próximo evento aí que eu vou trabalhar, e eu quero agradecer toda a galera, toda a equipe de coordenação, e também as boas amizades que eu fiz lá no evento. E eu acho que é isso, galera, essas são as minhas impressões do Bunka Matsuri. E eu acho que é isso, galera. 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 E eu acho que é isso, galera.